O título dessa mensagem é Fazendo Bom Uso das Oportunidades. Como que eu e você podemos fazer bom uso das oportunidades? Existem muitas oportunidades no nosso dia a dia. E nós podemos ter a escolha de fazer bom uso ou mau uso. E o tema da mensagem é Fazendo Bom Uso das Oportunidades. Como vocês já sabem, nós não focamos naquilo que não somos, mas focamos naquilo que nós somos. Não focamos naquilo que é negativo, mas focamos naquilo que a Palavra de Deus diz. Por isso, fazendo bom uso das oportunidades. E o nosso texto base se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte. Pois, se você ficar calada nesta hora, Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Acredito que muitos aqui conhecem o livro de Esther. Menina, aconselho você a ler esse livro de Esther. Os homens também. Mas as meninas vão se identificar muito com a vida de Esther, com a coragem, a ousadia. Vale a pena você gastar horas do seu dia, minutos do seu dia, e estudar esse livro durante essa semana, durante esse fim de mês. Vale a pena você gastar um tempo entendendo como essa mulher confiava em Deus. Só para a gente contextualizar, vamos trazer três pontos do livro de Esther. Primeiro ponto, a gente tem um contexto. Esther, uma mulher judia. E o rei chega, então, em um momento, devido a uma situação que aconteceu, ele fala o seguinte. Olha, seguindo o conselho dos meus conselheiros, vamos trazer uma nova mulher à posição de rainha. Então, o primeiro ponto do livro de Esther vai falar sobre isso. Esther é escolhida para ser rainha. Ela não optou, ela nem imaginava, não foi uma escolha que ela teve um sonho, nossa, algum dia eu quero ser rainha. Não. chegou até ela uma oportunidade. Ela não precisou forçar nada, simplesmente apareceu. E o sonho em fazer, não, estou vivendo a minha vida, estou tocando a minha vida, estou tocando meus estudos, estou fazendo. E apareceu uma oportunidade. E Esther, então, fez um bom uso. Ela, então, foi agraciada, o rei olhou para ela e disse, uau, é ela? Os meninos talvez já estejam até se identificando. Ela é minha Esther. Olha a minha Esther ali, o rei olhou para ela e disse, meu Deus, é ela. Eu escolho ela. Eu quero favorecer ela. eu quero colocar ela na posição de rainha. É ela quem eu estou escolhendo. E ela foi escolhida. Num segundo momento, Esther, já em posição de rainha, ela descobre que um dos conselheiros do rei, chamado Ramã, ele estava com um plano para exterminar os judeus. Destruir, aniquilar. E Esther vem, então, da linha dos judeus. Ela era judia. E ela, então, sente aquilo. Como assim? Vão destruir o meu povo? Ela, a rainha do reino persa, e o conselheiro do rei persa, dizendo, vamos aniquilar os judeus. E esse texto, então, entra nesse momento da história. Quando o Mardukiel fala para ela, seu tio fala para ela, ei, Esther, seguinte, será que não foi para um momento como esse que você chegou a essa posição de rainha? Será que não foi para um momento desse onde o seu povo seria destruído que você chegou a essa posição de rainha? E no terceiro momento, então, a coragem de Esther, onde ela está diante do rei, ela fala com o rei, ela conversa, existe um diálogo ali, e o rei, então, atende ao pedido dela. E todo esse plano de aniquilar o seu povo é destruído. Acaba, cai por terra. E Esther, juntamente com o povo, sai vitoriosos. E não somente isso. O reino persa começa a olhar para o povo da família de Esther e dizendo, uau, eles são diferentes. Existe algo diferente nessas pessoas. Esse é um pouco do contexto da história do livro de Esther. E a primeira frase, enquanto eu meditava nisso, lendo esse texto, é o seguinte, a posição que você ocupa é para levar socorro e livramento das pessoas. Eu e você, um dia, nem sonhamos em nos tornar reis, em termos, talvez, comunhão com Deus. Talvez nós nem tivéssemos entendimento do que é isso. Mas Deus, em Cristo Jesus, nos escolheu e nos separou. E nos colocou em uma posição. Eu e você sabemos. É conhecido de nós isso. Eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Essa posição que eu e você ocupamos, ela tem um objetivo de levar livramento e socorro às pessoas. Mas como assim? Uma coisa que eu quero te falar é o seguinte, existe muito valor na sua vida. Existe muito valor naquilo que você é. Às vezes você pode se perguntar, nossa, eu não queria estar existindo. Se eu pudesse tirar a minha vida, eu tirava. Qual que é o objetivo de eu viver? Para quem? Para que eu existo? Por que eu estou aqui? Olha o tanto de coisa ruim. Só se fala sobre maldade, se fala de morte, se fala de corrupção, se fala de mentira, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que vale a pena eu viver? Aí chega o convite para você para ir até a igreja. Mas você para a igreja para quê? O mundo está nessa desgraça, esse caos. Não, deu uma história de amor. Deus enviou Jesus. História de amor. Eu não consigo às vezes me relacionar com alguém porque as pessoas só querem tirar coisas de mim. tudo por interesse, parece que é tudo na maldade. E você às vezes se questiona, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu objetivo de vida? Por que que eu existo? Qual que é o propósito? Então, se existe, qual é? E a pergunta é, será que não foi para um momento como esse que você foi colocado nesse período da história para viver, para existir? Será que não foi para um momento como esse onde só se fala de caos, só se fala de morte, só se fala de coisa ruim? Será que não foi para um momento como esse que você está aqui hoje? Será que não foi para um momento como esse que você pode levar socorro e livramento às pessoas? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Existe um texto no livro de Esther 2,17 que fala o seguinte, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outras virgens. Então, ele lhes colocou uma coroa real e tornou a rainha em lugar de vaste. Em Esther 3,8 vai dizer, Então, Ramã disse ao rei Xerxes, existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos de todos os outros povos e que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Não convém a você, rei, permitir que eles existam. Não convém a você permitir que eles continuem a viver dessa forma. Em Esther 8,5 vai dizer, Se for do agrado do rei, se posso contar com o seu favor e se ele considerar justo que se escreva, então, uma ordem revogando as cartas que Ramã, filho do Agagita, Ramedate escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Esses três textos estão resumindo aquilo que eu acabei de mostrar a vocês. Esther colocada como rainha. Existe uma circunstância negativa e ela sai vitoriosa dessa situação. Será que não foi para um momento como este, onde a circunstância não é favorável, você não está aqui por acaso, você não está aqui talvez por escolha própria, não fui eu quem decidi vir ao mundo, mas será que não foi para um momento como este, que através da sua vida outras pessoas podem encontrar alívio e socorro para as suas? Será que não foi para um momento como este? Ei, creia nisso. Assim como Esther, eu e você fomos colocados nesse período da história para impactar vidas. Existe um propósito para a sua vida. Se você chegou aqui pensando que não existe, é mentira, existe um propósito. E o propósito é simples. Nós temos aprendido nesses últimos meses com o professor Pio. O propósito da nossa vida é revelar a Deus Pai, revelar ao Seu Filho Jesus Cristo. O alívio e o socorro que as pessoas estão buscando, precisando para acabar com o caos está em conhecer a Deus Pai e conhecer a Jesus Cristo, o Seu Filho. Será que não foi para um momento como este que eu e você estamos vivendo hoje para revelar a Deus Pai e Seu Filho Jesus? Será que não é? Será que não foi para um momento como este? Enquanto eu meditava nesses textos, o Espírito Santo falou algo comigo que eu anotei e disse assim, não se cale diante dos desafios. Ei, não se cale. Apareceu uma circunstância na vida de Esther e Esther poderia ter ficado confortável. Ah, eu não vou incomodar o rei. Eu falar com o rei, eu entendo que vai ser aniquilado, mas acho que eu vou acabar atrapalhando, ele tem tanta coisa para fazer. Deixa eu ficar sentadinho aqui com a cabeça abaixo. É, tadinho mesmo do povo, não tenho o que fazer. Ei, não! Esther se levantou em posição de rainha. Ei, não se cale diante das circunstâncias, não se cale diante dos desafios. Não permita que essas coisas coloquem você em uma posição de tudo bem, é assim mesmo que funciona. Você não é qualquer pessoa. A sua vida tem muito valor. Você é uma pessoa que pode revelar o caráter de Deus. Você consegue entender isso? Você consegue revelar quem Deus é? Você consegue revelar quem Jesus é? Será que não foi para um momento como este que eu e você fomos colocados? Uma segunda frase diz o seguinte, você está livre de toda a culpa. Você foi capacitado para abençoar. Olha o que diz em Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. E você agora é livre de toda a condenação. Não existe culpa sobre a sua vida. Não existe condenação sobre a sua vida. Pelo contrário, agora em Cristo Jesus a lei do Espírito de Deus te dá vida. Será que não foi para um momento como este que eu e você fomos colocados nesse período da história para vivermos esses dias onde nós podemos influenciar e impactar e transformar vidas com esse mesmo Espírito? Lembre-se, em Cristo nós somos livres da condenação. Não existe mais condenação. Uma terceira frase, vivemos o propósito na medida que nos expomos à verdade. Acabamos de falar que existe um propósito para a sua vida. Você não é qualquer um. Existe sim valor em você. E eu e você vivemos o propósito na medida que nos expomos à verdade. Olha o que diz em João 8, 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E quanto mais eu me exponho à verdade, mais eu vivo a esse propósito. Mais vidas eu consigo impactar. mais vidas são transformadas. Mais vidas veem Deus em mim. Mais vidas conhecem Jesus através de mim. E mais eu vivo o propósito de Deus. Eu estava conversando ontem com um casal e eu dei um exemplo para eles. Vai chegar um dia que eu e você vamos estar diante de Deus. E nós vamos estar olhando para Deus, Deus olhando para nós e Deus vai dizer o seguinte. Eu tinha cinco sonhos. Cinco sonhos. E você pegou esses cinco sonhos e tornou real. em Curitiba, no bairro Portão, na vida de jovens que frequentavam a comunhão cançaba. Vai chegar um dia que Deus vai olhar para mim e para você e vai dizer uau, obrigado. Ei, obrigado. Obrigado porque você realizou um sonho que eu tinha. E eu só podia transformar isso em realidade através da sua vida. Ei, obrigado porque você tornou real. Existe valor na sua vida. Existe um propósito para a sua vida. Será que não foi para um momento como este que você foi colocado na história? Em Mateus 5, 14 e 16 diz o seguinte. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia! Você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? As pessoas glorificam o Pai por causa da sua vida. Porque você decidiu viver o propósito da sua vida. As pessoas podem glorificar ao Pai que está nos céus. Por isso, brilhe a sua luz. Ei, saia da caverna. Pare de se esconder. Ai, eu não vou lá porque eu acho que ninguém gosta de mim. Não se exponha. Você é a luz. As pessoas veem Deus, conhecem a Deus, glorificam a Deus quando elas olham para você. Saia da caverna. Pare de se esconder. Pare de ficar com medo. Pare de ficar envergonhado. Ei, é Deus quem capacita você para levar socorro e livramento às pessoas. Você foi colocado nesse período da história para impactar vidas. Uma outra frase diz, o que você faz não te define. Valorize quem você é em Cristo Jesus. o que você faz não te define. Eu não estou nem falando aqui talvez, ah, você não sabe o que eu fiz, Lucas. Não estou nem falando disso. Talvez esteja falando para você no sentido, ah, mas eu sou um estudante. Ah, eu sou um filho que estou com meu pai, com minha mãe. Como assim impactar vidas? Eu não tenho tanta influência assim. Será? Quantas pessoas te seguem no Instagram? Teve um tempo atrás, estávamos numa roda, o pastor Pio estava na roda, e o jovem soltou assim, é, nossa, esse Reels aqui não viralizou. Teve 3.500 visualizações. Como assim 3.500 visualizações? Aproximadamente talvez umas 1.500 pessoas assistiram esse Reels. Eu lembro que a gente estava assim, deu uma risada, deu uma risada, deu risada e tal. 1.500 pessoas viram esse Reels? Você acha pouco? Nós estamos hoje aqui aproximadamente o quê? 700 pessoas? 600 pessoas? Amém? 1.500 pessoas? Que seja uma pessoa, ela vai conhecer a Deus por causa da sua vida. Olha o que diz em 1 Timóteo 4,12, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ei, não se menospreze, você não é definido pelo que você faz, se defina, se veja como a palavra de Deus se define. E ela está dizendo, não se despreze por ser jovem, pelo contrário, torne-se conhecido, torne Jesus conhecido, torne o nome de Jesus conhecido, existe o valor na sua vida. uma outra frase diz, não se veja como incapaz, se veja em Cristo e a sua mentalidade será de que você é mais que vencedor. Não se ver como necessitado, sabe, ah, eu sou uma vítima, ei, não, não, ei, eu sou filho de Deus, ei, eu posso revelar quem Deus é, eu acordo pela manhã e me olho no espelho e, uau, eu sou muito lindo, eu sou perfeito, uau, eu posso revelar Deus hoje, ei, eu posso trazer a existência aquilo que Deus é, ei, não se veja como incapaz, é Deus quem capacita você, será que não foi para um momento como este que você está existindo para transformar vidas, transformar ambientes, mudar condutas, sabe, lá na faculdade, fala-se muito, né, de maldade em política, de corrupção e não sei o que, será que não foi para um momento como este que Deus colocou você aqui para fazer a diferença? Para impactar vidas, transformar mentalidades, fazer com que as pessoas se vejam verdadeiramente como elas são? Será que não foi para um momento como este? a sua vida tem muito valor, em Jeremias 29,11 diz, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança em um futuro, ei, existe valor na sua vida, existe um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para você, e esse propósito não é de causar dano, mas de dar esperança e um futuro, creia nele, confie nele, se veja incluso nele, em provérbios 3, 5, 8 vai dizer o seguinte, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos, e o versículo começa, não seja sábio ao seu próprio entendimento, aos seus próprios olhos, antes confie no Senhor, ei, confie na palavra dele, ele está dizendo que tem um plano para você, de não causar dano, mas de dar um futuro e esperança, confie nele, pegue isso para você, se veja incluso na obra de Cristo Jesus, reflita isso, no seu dia a dia, trazer à existência quem Deus é, quem Jesus é, as pessoas ali fora estão aguardando ansiosamente olhar para você e dizerem, uau, eu quero viver a sua vida, ei, eu quero seguir você, eu quero ser o teu seguidor, ei, eu quero conhecer Jesus do jeito que você conhece, eu quero impactar pessoas da forma que você tem me impactado, eu quero isso para a minha vida, existe o valor em você, em todos os seus passos, confie em Deus, o Espírito Santo guiará você em cada decisão, a palavra de Deus nos garante isso, em 1 João 2,14 diz, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio, e agora para mim e você, receba isso no teu coração, jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno, você não vai vencer o maligno, você já venceu o maligno, você não vai vencer, você já venceu o maligno, Satanás não tem poder sobre a sua vida, você já venceu o maligno, uau, tem um propósito para a sua vida, você é amado, existe o valor em você, em Salmos 27,1 diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor, o Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo, em você, anda aqui tranquilo, sabe, peito estufado, cabeça erguida, sabendo que em você as pessoas conseguem enxergar Jesus, não porque você é forte, mas porque é Cristo em você, e aí sim, a força de Cristo em você te torna mais do que vencedor, não desista, continue avançando, o Senhor é a sua luz e a sua salvação, não desista, não pare, por mais que as circunstâncias possam parecer tão grandes, não desista, o Senhor é a sua luz, Ele é a sua salvação, e nele você já venceu o maligno, quero convidar você a se colocar em pé, Esther ocupava uma posição de rainha, e por isso ela pode ser um canal de bênção para aquela nação, da mesma forma, eu e você ocupamos uma posição e fomos colocados nesse período da história para trazer socorro e livramento às pessoas, eu e você estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, Deus nos deu autoridade para ligar e desligar, as pessoas conhecem a Deus através da mim e da sua vida, não sou eu dizendo isso, mas é a palavra de Deus quem garante em Apocalipse 5, 10, 12 diz tu Deus o nosso pai os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus e eles reinarão não é perecer não é passar necessidade não é ficar escondido não é viver com medo não, não, não eu e você fomos constituídos reino e sacerdote para o nosso Deus e nós reinamos sobre a terra então olhei e ouvi a voz de muitos anjos milhares de milhares e milhões de milhões você consegue imaginar isso? milhares de milhares e milhões de milhões eles rodeavam um trono bem como os seres viventes e os anciãos e cantavam em alta voz digno é o cordeiro que foi morto de receber poder riqueza sabedoria força honra glória e louvor eu e você podemos tornar isso real levar essa verdade às pessoas impactar vidas transformar mentalidades pregar a mensagem a boa notícia o evangelho que gera a salvação será que não foi para um momento como este que você foi colocado para viver a história com certeza foi continuem abençoados eu não temerei amanhã já vem com seu resplendor em meu caminhar cada passo meu se vê tu és fiel eu não temerei eu não temerei